Nesse período de pandemia, a preocupação de muitos é se proteger do novo coronavírus. Mas, para as mulheres, existe uma preocupação a mais do que só ficar em casa, manter o isolamento social e lavar as mãos. O medo de passar mais tempo com agressores e de serem vítimas de violência doméstica. A cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Por isso, a Secretaria de Política para as Mulheres, do governo da Bahia, alerta para a importância de pedir ajuda e de disseminar o principal canal de denúncia para este tipo de crime, o 180. Não aceite a violência contra as mulheres. Se você tem uma vizinha ou amiga em situação de risco, ofereça ajuda. Se viu ou ouviu alguma agressão, chame a polícia. Se você está sendo ameaçada, peça ajuda a familiares. Combine com alguém de sua confiança um sinal de emergência para pedir socorro. Ligue o 180 e denuncie. Você não está sozinho. Lague as mãos contra o coronavírus. Contra a violência doméstica, não. O 190 da Polícia Militar também recebe este tipo de chamado. As delegacias da mulher continuam funcionando 24 horas por dia, mesmo com equipe reduzida, para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. As assistidas pela Operação Ronda Maria da Penha também continuam recebendo o atendimento especial dos policiais militares. A mulher vítima de violência doméstica deve combinar com alguém de sua confiança um sinal de socorro. Ou também pode pedir ajuda a amigos e familiares. Mas é importante ficar atento aos sinais. Nem sempre essa violência é física. Ela pode ser psicológica, sexual, moral e até patrimonial. Ao primeiro sinal de qualquer tipo de violência, denuncie. Ligue o 180.